Música A tenda espírita de Santa Luzia, do povoado quilombola de Pirate e Ringa, que tem como pai de Santos, já realizou mais uma vez a comemoração do festejo de Santa Luzia, que já é tradicional aqui no povoado quilombola. E desta vez, contou com a participação do deputado estadual Roberto Costa. Para mim, primeiramente, agradecer a Deus, a Santa Bárbara, Nossa Senhora da Conceição e Santa Luzia. E foi uma surpresa muito maravilhosa, eu não vou mentir para vocês, não esperava a presença do nosso deputado. Mas, como eu disse para ele quando eu revi ele aqui na nossa casa, disse Roberto, o senhor é o padrinho e Maíra é a madrinha. Então, quando é padrinho e madrinha, não é preciso convidar. Aqui é dele. E o nosso deputado estadual Roberto, ele está atuando em todas, em todos os setores. Na cultura, na saúde, em tudo. Eu só tenho que dizer, Roberto, que Deus, Nossa Senhora e os santos orixás lhe abençoe nessa grande caminhada. Sabe por quê? Porque Roberto é o branco, é o preto, é o índio, é o quilombola. Roberto, está nos nossos corações. E eu peço a Deus e Nossa Senhora, e a todos os santos orixás, que abençoe, Roberto, você nessa caminhada. Um dia, lá na residência dele, eu disse, Roberto, tu és cavalo branco. Tu és cavalo branco. E cavalo branco, eu quero dizer, tu és São Jorge Guerreiro, e ele está junto contigo, Roberto. E Santa Lugia, iluminando os teus caminhos, a tua vida. Que Deus, Nossa Senhora, lhe conceda essa pessoa que você é. Sem egoísmo, sem preconceito, e está aqui no meio de nós. Roberto está na igreja católica, na evangélica, e está na Umbanda. Assim é que representa o povo, não só de Bacabal, não só do Maranhão, mas do Brasil. Roberto, você está de parabéns. Obrigado. E pode contar com nós. Muito obrigado também a todos vocês que fazem parte da imprensa, gente. Que Deus, Nossa Senhora e todos os santos orixás abençoam cada um de vocês. Tá bom? Deputado, é gratificante ver elogios como esse, o deputado Roberto Costa, que é o deputado de todas as religiões. O deputado que é do povo de Bacabal. Olha, eu tenho sempre atuado a minha vida, sempre sem preconceito. Respeitando a todas as pessoas, respeitando a todas as religiões. Nós somos católicos, apostólicos, romanos, mas respeitamos os evangélicos. Respeitamos as religiões de matrizes africanas, que tem toda uma história cultural impregnada dentro do nosso país, dentro do nosso estado. E aqui o quilombo piratininga é uma comunidade quilombola, uma comunidade de resistência e que mantém as suas tradições. E que a gente sempre precisa também respeitar, apoiar, porque, como eu disse, não é só apenas a questão religiosa, mas tem a questão também cultural, que está hoje, digamos, impregnada dentro dessa comunidade. E a gente atua exatamente visualizando sempre, caminhando sempre para respeitar a todas as pessoas, a todas as classes e a todas as religiões que fazem parte da nossa cidade de Bacabal. Com esse pouco você tira o chapéu, não é? Ah, com certeza eu tiro o chapéu, eu tiro o nosso amigo Jackson aqui, nosso pai Jackson, que é aqui do Centro Espírita aqui de Santa Luzia, e que todos os anos faz essa festa que já é uma tradição na cidade de Bacabal e no quilombo piratininga, que é, como eu já disse, uma comunidade que eu tenho uma relação muito próxima, muito... até em função da sua história, de resistência, e quem lutou pela resistência tem que merecer todo o nosso respeito.